Olá! Aqui você fica por dentro dos melhores momentos das novelas da televisão brasileira. O resumo de hoje é da novela Marisol, do capítulo que vai para o ar no próximo dia 20 de março, na segunda-feira no SBT. Mário comunica a Zulema que vai investigar a conexão entre Verônica e Marisol. Verônica é recebida com raiva por Amparo ao chegar na mansão. Amparo e Leonardo discutem sobre a herança. Rodrigo tira fotos de Verônica que posa para ele. Mário e Rosana passam um tempo juntos namorando. Rosana está presente no apartamento de Mário quando Zulema o visita. Rebeca e Malu conversam sobre Rubens. Basílio avista Amparo deixando a mansão e a segue até o cortiço, onde ela tenta invadir a casa de Verônica. Chico aparece e testemunha o encontro entre Amparo e Verônica. Quando Verônica abre a porta, ela encontra Basílio e Chico caídos no chão. Ambos são levados ao hospital pelos médicos. Leonardo flagra Amparo usando uma peruca. Verônica telefona para Rodrigo em Prantos, que por sua vez informa a mimido o ocorrido. Álvaro e Rebeca namoram. E para ficar por dentro das próximas emoções da novela Marisol, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma emoção da sua novela favorita.